Música Falam tanto que meu povo está Mando adeus pra nunca mais sair E depois que ele fez o mar O seu povo vai se despedir No regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixe não que o povo campeão Bate no pé na mão e não canta Não conta mais Seu sonho deixe mais Seu sonho deixe mais É lindo É lindo ver o dia amanhecer Com violões e paixões de agir Dizendo bem Dizendo bem Eu resisti bem O carnaval melhor do meu Brasil Agora eu quero ver todo mundo Bate no palma de mão Me saudando a poesia E o lirismo Do nosso prêmio de morto Viva a poesia Fala o tanto que meu povo está Tanto adeus pra nunca mais sair E depois que ele fez o mar O seu povo vai se despedir No regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixe não que o povo campeão Bate no pé na mão e não canta Não conta mais Não conta mais Seu sonho deixe mais Seu sonho deixe mais Seu sonho deixe mais Dizendo bem Eu resisti bem O carnaval melhor do meu Brasil Tira o pé do chão Agora é o povo É o povo Vai cantar Agora vão Vocês todos aqui vão cantar agora Os blocos O público presente Atenção maestro Quero ouvir E depois que ele fez o mar O seu povo vai se despedir No regresso de não mais Suas pastoras vão pedir Não deixe não Não deixe não Seu nome campeão Fazido o peitador de não Não, não Um bloco a mais Um bloco a mais Seu sonho deixe mais Seu sonho deixe mais Seu sonho deixe mais É lindo É lindo ver o dia amanhecer Com campeões e faz Com minhas filhas Dizendo bem Eu resisti bem O carnaval melhor do meu Brasil Pulando, pulando Pula, pula, pula Vai, pula Vai, vai Uau Quem gostou?